No Vale do Aço, um homem de 61 anos morreu no início da manhã de hoje na área da Cenibra, em Belo Oriente, onde trabalhava. Hudson Marcos Gonçalves morreu ao iniciar o turno de trabalho ao ser atingido por um portão e não resistiu aos ferimentos. A Cenibra lamentou a morte do seu Hudson, que era morador de Santana do Paraíso, e explica que as causas do acidente são investigadas. Com mais de 11 anos de empresa, o idoso atuava na oficina de manutenção de empilhadeiras. Por volta de 7h30 da manhã, ao chegar para o início das atividades, Hudson tentou abrir um portão de acesso que o atingiu. O primeiro atendimento foi feito pela equipe de emergências da Cenibra e, na sequência, foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, em Patinga, onde morreu. As causas do acidente já estão sendo investigadas, no entanto, a prioridade é o apoio à família e aos colegas de trabalho do seu Hudson.